Peço-lhes, por favor, que se não pare, não é? Estou concentradíssimo. Por favor, não é? O projeto... Por favor. O grande para mim é um jogador fantástico. Fantástico. Vamos ficar 3, 4, 3. 9 jogadores e mais um. Para o jogador. Para que a nossa linha, mais ou menos, o jogador não faça a festa. Muita pessoa com o Miguel Madrid. Fantástica. Eu... Tem problemas... Fantástica. Eu... Fantástica. Este ano... Eu... O projeto do suporte. Este ano... Eu... O projeto do suporte. Este ano... Eu... Fantástica. Fortavistas. 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 Peço-lhes, por favor, que se não pare, não é? Porque o nosso é gravíssimo. Por favor. Quem vai ser o vigésimo jogador? O que é que o suporte tem que fazer? Com a situação econômica está. Tentar buscar primeiro. Então, o vigésimo jogador vai ser o melhor jogador chinês da atualidade. Porquê? Porquê? Temos que ir buscar suportes. Porquê? Percebem-me os jogadores chinês. Vai vir charters todas as semanas, de 400 ou toda pessoas. O suporte vai ter comissão do charters, vai ter comissão do horizonteiro, vai ter comissão dos restaurantes, dos museus, etc, etc, etc. Vamos só abrir um departamento para estrangeiros. Temos que abrir um mercado no seato. Fortavistas. Estão vigentes. Queremos para frente. Não há outra. Vamos ganhar. Vamos estar lá em si atrás. Este suporte não pode nunca mais voltar à situação que está a outro. Estão vigentes. Estão vigentes. Estão vigentes. Estão vigentes. Estão vigentes. Próximo. Peço-nos, por favor, senão, paro, né? Para um concetro de isso e sim. Por favor. Porta em vistas. Porta em vistas. Porta em vistas. Porta em vistas. Isto é um projeto que íamos para frente. Não há outra. Vamos ganhar. Vamos estar lá em cima outra vez. O Sporting não pode nunca mais voltar à situação que está hoje. Porta em vistas. Porta em vistas.